Bem-vindos ao mundo dos mistérios, onde desvendamos os fenômenos mais intrigantes da Terra. Hoje, refletimos sobre os círculos em plantações, desenhos complexos e frequentemente simétricos que aparecem misteriosamente em campos agrícolas. Esses círculos, muitas vezes surgindo da noite para o dia, têm provocado fascínio e especulação sobre suas origens. Seriam obras de arte de criadores anônimos, manifestações de forças naturais desconhecidas ou até mensagens de civilizações extraterrestres? A beleza e a precisão desses padrões nos convidam a ponderar sobre a capacidade humana de criar e interpretar símbolos. Além disso, eles nos lembram da importância de manter a mente aberta e a curiosidade viva diante do inexplicável. Junte-se a nós enquanto exploramos as teorias e investigações em torno dos círculos em plantações, buscando compreender os significados ocultos e as possibilidades que esses mistérios oferecem. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. A temporada de círculos nas plantações de 2024 no Reino Unido começou com um início intrigante, quando os pesquisadores se depararam com a primeira formação do ano. Esta descoberta significativa foi feita nas proximidades de um moinho de vento histórico, um marco que embelezou a cidade britânica de Wilton durante dois séculos e agora acrescenta um toque de mistério ao seu apelo turístico. O design, exibido com destaque em um vídeo capturado por drone, surgiu perto do moinho de vento, despertando entusiasmo entre os aficionados por círculos nas plantações. Estes entusiastas, que aguardavam ansiosamente o design inaugural da temporada, que normalmente deverá surgir no final de maio, ficaram encantados com a revelação oportuna. A descoberta desencadeou uma onda de atividades à medida que operadores de drones e pesquisadores convergiam para o local para documentar a formação. O padrão em si apresenta um tema celestial, com uma sequência de cinco círculos de dimensões variadas, levando a um arranjo mais complexo de três esferas adicionais numa dança orbital, em torno de um círculo central. Esta formação acende o antigo debate em torno dos círculos nas plantações. Serão eles uma comunicação enigmática, vinda de fora do nosso planeta, ou o resultado da engenhosidade e da descrição humana? Esta questão permanece no cerne do enigma dos círculos nas plantações, e esta última formação em Wilton faz pouco para resolver o mistério. Independentemente das suas origens, a formação do Wilton marca o início do que promete ser uma temporada agitada. Hoje, refletimos sobre os testemunhos de oficiais das Forças Armadas Americanas que relataram encontros com naves inexplicáveis. Esses relatos, provenientes de indivíduos treinados para observar e analisar com precisão, dão uma nova dimensão ao fenômeno dos objetos voadores não identificados. As descrições de manobras impossíveis e tecnologias desconhecidas levantam questões profundas sobre a natureza dessas naves e suas origens. Seriam evidências de visitas extraterrestres, avanços secretos de tecnologia humana, ou algo completamente diferente? Esses testemunhos nos convidam a reconsiderar nossa visão do universo e a explorar os limites do conhecimento científico. Eles nos lembram da importância da investigação séria e aberta, mantendo viva a curiosidade que nos impulsiona a buscar respostas para os grandes mistérios do cosmos. O sargento Mario Woods recentemente compartilhou um encontro desconcertante com um OVNI em 1977 no podcast The Disclosure Team. Woods, que guardava silos de mísseis na base aérea de Ellsworth, em Dakota do Sul, descreveu uma experiência que ainda desafia qualquer explicação. Naquela noite, Woods estava no centro de controle fora da base quando notou um enorme objeto luminoso no céu. O tamanho e a aparência do objeto não correspondiam a nenhuma aeronave conhecida, deixando-o confuso. Logo depois, os alarmes indicaram uma violação do perímetro. Woods e seu colega Michael Johnson entraram no veículo para investigar. Enquanto dirigiam, eles viram o objeto com luzes pulsantes em laranja, vermelho e branco, a cerca de um quilômetro de distância. Você podia ver essa pulsação, essas cores laranja, vermelho e branco, lembrou Woods. Ao se aproximarem, perceberam que era enorme, comparável em tamanho a um Walmart e tão longo quanto um porta-aviões. Enquanto observavam o objeto, uma luz brilhante envolveu a área e os dois homens sentiram uma força invisível levantando-os de seus assentos. Então, uma esfera semelhante a um drone apareceu acima do capô do veículo. Uma bola, cerca de quatro a cinco vezes maior que uma bola de praia, apareceu apenas alguns centímetros acima do capô, contou Woods. O objeto disparou como uma bola de ping-pong antes de desaparecer repentinamente. Essa coisa disparou como uma bola de ping-pong do tamanho que era, por três ou quatro segundos, e de repente, voou e desapareceu. O encontro tomou um rumo estranho, quando Woods viu quatro seres, três pequenos e um alto, movendo-se em sua direção sem andar. Eu vi esses quatro seres, três pequenos e um alto, a cerca de seis metros de distância, disse ele. Eles não estavam andando, mas estavam todos se movendo ao mesmo tempo, vindo em minha direção. Momentos depois, tanto as entidades quanto o OVNI desapareceram, e Woods descobriu que ele e Johnson estavam estacionados a 16 quilômetros de seu local original, sem marcas de pneus indicando sua viagem. O mais estranho disso é que o veículo estava voltado para a única direção em que poderia entrar, e não havia marcas de pneus entrando ali, lembrou. Até hoje, os acontecimentos daquela noite permanecem inexplicáveis. O relato de Woods contribui para o crescente número de militares que apresentam suas extraordinárias experiências com OVNIs, alimentando debates contínuos sobre vida extraterrestre e fenômenos aéreos não identificados. O projeto Livro Azul foi uma iniciativa do governo dos Estados Unidos para investigar relatos de objetos voadores não identificados entre 1952 e 1969. Muitas das observações registradas durante o projeto permaneceram sem explicação ou foram atribuídas a fenômenos naturais ou explicações convencionais. No entanto, algumas observações desafiaram a compreensão científica da época e alimentaram especulações sobre a possibilidade de visitas extraterrestres à Terra. Essas investigações destacam a persistência do mistério em torno dos OVNIs e a complexidade de compreender o desconhecido. Mesmo com o encerramento do projeto Livro Azul, as questões levantadas sobre esses fenômenos continuam a inspirar a busca por respostas e a alimentar o debate sobre a vida, além da Terra, e nossa posição no universo. Uma suposta foto dos arquivos do projeto Blue Book mostra um objeto cilíndrico que se acredita pairar sobre a cidade de Nova York em 20 de março de 1950. Outra tentativa de encobrir a imagem antes que o material fosse finalmente desclassificado e divulgado foi deletar o nome da pessoa que tirou esta foto dos arquivos do projeto, assim como a maioria dos nomes envolvidos neste caso. Agora, a imagem de 1950 do OVNI cilíndrico mostra muitas pequenas sondas lançadas pelo OVNI que se acredita ser uma nave-mãe, o que não é apenas uma prova de que o Pentágono já sabia anos atrás sobre a existência de naves alienígenas que por algum motivo liberam pequenas sondas na atmosfera da Terra. Mas também podemos perguntar-nos por que é que o Pentágono, depois de tantos anos, está começando a divulgar. Eles devem ter um bom motivo para tornar público esse assunto. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, escreveu em uma pesquisa intitulada Restrições Físicas em Fenômenos Aéreos Não Identificados e coautoria de Abraham Loeb, presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, que existe a possibilidade de que naves-mãe extraterrestres e sondas menores podem estar visitando a Terra e outros planetas em nosso Sistema Solar.